É que isso agressivo não, não tens, não tem segredo É da para a cara, puxar de cabelo de tapinha na pundra eої didna do crelo É da para a cara, puxar de cabelo de tapinha na pundra e Compare, é da para a cara Puxa de cabelo e ta pinga na ponte de linguada do queiro Vai, aí, sai, 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 sai Pensa que é isso agressivo, não, não tem segredo É tapar a cara puxar o desolado de cabelo, não vinga na fogra, não igual eu morro PEDO! 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 Vai! Espera lá, lota, lota Outra